Conjunto Varinha Mágica Silvercrest Para cozinhados rápidos, frescura extra E porções extra Simples Rodar Clicar Começar Deixá-la iniciar lentamente Ou arrancar a toda a velocidade Simples, rápida Sempre pronta a ser reutilizada Deliciar Desfrutar Experimentar algo novo Exagerar Exclusivo no Lidl Lidl Mais para si E aí Mais para si